Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia a todos. Desculpem pelo barulho que está tendo umas atividades por aqui no entorno. Agora a gente vai dar início a uma matéria nova. A gente fechou com a aplicação da segunda prova este ciclo relacionado à aplicação das leis de conservação com volumes de controle. E agora a gente vai para uma segunda etapa do curso, que é uma etapa mais aplicada, de disciplinas mais aplicadas. Então, a gente começa falando hoje de escoamento laminar, depois a gente fala de escoamento turbulento e, em ambos os casos, em condutos forçados, em tubulações completamente preenchidas com fluido. Em condutos forçados, é assim que a gente chama. Então, hoje a gente vai falar sobre a lei de Poisey, que é uma das leis empíricas, clássicas da mecânica dos fluidos, reduzida empiricamente, ou seja, experimentalmente. Vamos fazer exercícios, vamos falar de fator de atrito, vamos falar de lei de Darcy, que é uma lei importante da resistência ao escoamento de fluidos. E espero que vocês gostem, é uma matéria muito mais aplicada. Bom, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, observando o que vocês escrevem aqui no chat. Qualquer coisa, se necessário, eu retorno ao vivo. Boa aula. Até mais tarde. Do meu laptop. Ah, que bom. Então, vou dar início, então, à aula de hoje. Essa vai ser uma aula sobre introdução à teoria da camada limite. É uma mera introdução. A gente pode se estender por várias aulas tratando da camada limite. Então... ... não passa de uma mera então a gente está pronto agora para passar para a terceira e última etapa do curso apesar dos pesares, apesar da pandemia a gente avançou já cumprimos duas etapas do curso duas etapas que eu considero básicas a gente tratou de conceitos fundamentais a gente tratou de hidrostática a gente tratou de fundamentos dos fluidos em movimento viu pessoal, tivemos uns probleminhas técnicos com o OBS o vídeo está certo, desde que passe vamos ver, vamos torcer se está certo agora a gente abordou as leis de conservação da massa da quantidade de movimento e da energia segundo uma abordagem integral que é uma maneira excelente da gente discutir uma série de conceitos e uma ferramenta útil demais para a engenharia e eu considero então que essa etapa inicial do curso esses dois primeiros módulos que são básicos bom, essa parte está cumprida está cumprida de certo modo então agora a gente ingressa na terceira e última parte do curso uma parte talvez um pouquinho mais aplicada que visa um pouquinho mais a aplicação como exemplo a gente vai por exemplo aprender a dimensionar perda de carga utilizando os diagramas e tabelas e handbooks de engenharia a gente vai entender quais são as equações que estão dentro dos softwares comerciais de dinâmica dos fluidos computacionais parênteses CFD a gente vai descobrir quais são digamos as ferramentas numéricas que estão ali quais são as equações que fundamentam isso a gente vai falar um pouquinho sobre escoamentos externos sobre por exemplo sustentação em aerofólios arrasto então essa última etapa ela tem bastante informação mas eu acho que ela é bem é bem legal assim tem um pé tem um pezinho bem legal na aplicação então eu acho que os alunos costumam gostar dessa última etapa tá ok então primeiramente pra gente começar pra gente introduzir esse novo assunto a gente vai falar sobre escoamento em tubulações porém pra começar a gente parte do mais simples que é o escoamento laminar em tubulações pra quem já esqueceu o que é escoamento laminar ou não entendeu o conceito eu vou discutir um pouquinho esse conceito de novo eu vou tratar um pouquinho desse conceito outra vez do escoamento laminar né e vamos focar em tubulações escoamento em tubulações é um tipo de escoamento que sem dúvida alguma interessa bastante o engenheiro mecânico é pensa comigo onde que o engenheiro mecânico atua na nossa região por exemplo ele pode atuar numa usina supropoleira é uma nós estamos no centro né no Brasil da produção de açúcar e álcool né e toda usina supropoleira tem por exemplo tem um ciclo ranquine ali tem caldeira tem turbina pra gerar energia elétrica né eles usam bagaço de cana pra pra extrair essa energia química né residente nessa biomassa pra produzir energia elétrica através do ciclo ranquine que vocês estão vendo no curso de termodinâmica esse semestre ou então vocês vão ver em termodinâmica 2 com certeza absoluta e todo esse vapor né que é produzido ele é transportado em tubulações né essas tubulações tem que ser dimensionadas pra transporte desse vapor de forma eficiente né pra isso a perda de carga tem que ser calculada é isso que nós vamos aprender nas próximas nessa semana e na semana seguinte é calcular essa perda de carga em tubulação ou seja a energia necessária pra eu transportar de forma eficiente um fluido numa tubulação né essa resistência cisalhante ou tensão de cisalhamento que eu cito aí nesse primeiro parágrafo né tem relação com isso com a perda de carga tá a gente já viu quando a gente estudou a equação de Bernoulli a carga de velocidade o que que ela é a carga de altura o que que ela é a carga de pressão o que que ela é agora nós vamos focar bastante no que seria a perda de carga tá aí mais alguns exemplos de aplicação que a gente vai estudar por exemplo escoamento em veias e artérias de um corpo né sistema de saneamento abastecimento de água numa cidade sistemas de irrigação na agricultura né no agronegócio o sistema de tubulações transportam fluidos em uma fábrica todas as fábricas tem normalmente todas as fábricas tem fluidos que são transportados em tubulações ou dutos né por exemplo que fábrica que não tem um sistema de ventilação industrial por exemplo né o escoamento do ar condicionado nos dutos de ventilação industrial também se encaixam nisso daqui ah mas não é tubo professor é um duto de sessão retangular muitas vezes não tem problema a gente trabalha com o conceito de diâmetro hidráulico entendeu é o escoamento olha só numa outra escala agora o escoamento do jato de tinta né pra formar a letrinha né que é impressa no papel né esse escoamento também é um escoamento em dutos né o que a gente chama de escoamentos é em dutos forçados em condutos forçados se você preferir tá então note que você tem escoamentos nas mais variadas escalas tá em dutos em tubos né digamos assim na aula de hoje a gente vai focar nossa atenção num escoamento muito particular muito especial que é o escoamento laminado tá se vocês se lembram do número de Reynolds desse adimensional da mecânica dos fluidos né quando a gente tem um número de Reynolds menor do que dois mil né ocorre esse escoamento escoamento é é onde o fluido ele vai sendo transportado no interior desse tubo na forma de lâminas né lâminas estas que não se misturam advectivamente entendeu se por exemplo a gente tem um escoamento numa tubulação né e a gente consegue através de um traçador por exemplo tinta nesse caso eu queria essa fotografia uma tinta azul se a gente consegue né traçar por exemplo uma lâmina desse escoamento a gente percebe que esse fluido ele vai sendo transportado né como se fosse uma lâmina do lado da outra e elas não se misturam como a gente vê nesse desenho inclusive note que esse jato que sai do tubo proveniente dessa tubulação em vidro que a gente vê aqui note que inclusive essas lâminas né mesmo quando elas saem do tubo né desde que esse jato seja laminar notem que elas continuam sendo transportadas em paralelo né sem se misturar de forma advectiva né isso é bastante interessante isso é uma característica do escoamento laminar né então o que é o escoamento laminar pra gente nesse curso ora um escoamento cujo número de Reynolds na tubulação é menor que dois mil né e um escoamento onde as camadas subsequentes de fluido são transportadas uma em relação às outras potencialmente com velocidade diferente quando você compara uma camada com a outra entendeu porém não ocorre pelo menos não é perceptível né uma mistura advectiva dessas camadas elas viajam lado a lado paralelas como se fossem realmente lâminas né escoando uma do lado da outra lâminas de fluido daí inclusive que vem o conceito de escoamento laminar né pra gente falar de escoamento laminar antes de mais nada eu gostaria de falar de um outro conceito que é o conceito do escoamento plenamente desenvolvido laminar também o que é o escoamento plenamente desenvolvido é um conceito importante tá pensa pensa na seguinte situação imagina que eu tenho um tanque de grandes proporções mergulhado nesse tanque de grandes proporções eu tenho uma tubulação tá pode ser de qualquer material no vídeo que a gente vai ver daqui a pouco vai ser uma tubulação de vidro tá imagina que as tubulações inclusive tem acantos arredondados como a gente vê aqui na figura né acantos arredondados esse escoamento né é proveniente do tanque de grandes proporções ele adentra essa tubulação na forma de um escoamento uniforme como a gente vê aqui um perfil retangular que denota o escoamento uniforme só que esse escoamento ele não é invícido pessoal ele é um escoamento viscoso é um escoamento de um fluido real então o que acontece é a condição de contorno de não deslizamento da mecânica dos fluidos tem que ser considerada aqui o que diz que na parede entendeu no contato do fluido com a parede esse fluido vai ter velocidade zero ou vai ter velocidade da parede em outras palavras se a parede tá estática o fluido vai ter velocidade zero entendeu só que é o seguinte essa informação de velocidade zero na parede ela não vai digamos assim se propagar por toda a seção transversal instantaneamente o escoamento uniforme que adentra a tubulação ele tem uma certa inércia uma massa de fluido em movimento que tem inércia e essa digamos é desaceleração do fluido que ocorre na parede essa desaceleração ela vai se propagando se difundindo entendeu da parede para o centro do tubo entendeu da parede para o centro do tubo e isso toma um certo espaço de entrada ou seja eu preciso de uma certa distância a partir da entrada desse tubo para que o meu perfil uniforme se transforme naquele perfil parabólico de velocidade aquele que caiu na prova por exemplo na prova 1 entendeu aquele perfil parabólico de velocidade que é esse daqui que aparece mais adiante a uma distância lm que é como a gente normalmente denota o comprimento de mistura eu não sei se eu me fiz claro você tem um perfil uniforme na entrada e depois de uma certa distância a partir da entrada que a gente chama de lm comprimento de mistura esse perfil de velocidade então assume o seu formato parabólico entendeu numa tubulação no escoamento laminar e esse formato parabólico a partir desse ponto no espaço não muda mais com a direção axial entendeu então qualquer ponto que você escolher a jusante desse lm a partir de lm qualquer ponto que você escolher o perfil vai ser parabólico vai ter exatamente a mesma forma ele não varia mais com a direção x digamos com a direção axial estão entendendo então a gente e como é que esse comprimento de mistura é calculado então espero que vocês tenham entendido o conceito né então na entrada do tubo o perfil de velocidade do fluido é uniforme né na medida em que o fluido atravessa o tubo né devido a efeitos viscosos a velocidade começa a diminuir perto da parede e essa desaceleração vai sendo difundida na direção radial da parede para o centro né e com esse avanço maior as camadas viscosas da parede começarão a se espalhar em direção a linha de centro do tubo até que o núcleo central entendeu né até que o núcleo central começa a desaparecer a uma distância de ln formando o perfil parabólico de velocidade completamente desenvolvida interessante perceber olha esse núcleo central em qualquer ponto entre a entrada e o comprimento de mistura é interessante que você percebe que ainda no centro ele é uniforme tá vendo olha aqui no centro ele é uniforme mas na região próxima da parede já não mais né essa questão é denotada aqui por essas linhas tracejadas tá essa redução digamos da camada de fluido onde o escoamento ainda pode ser considerado uniforme né já em lm notem que essa 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 camada ela desaparece né e aí o escoamento assume o seu formato final parabólico que não varia mais a partir desse ponto lm adiante ajusante entenderam existe uma equação para o comprimento de mistura lm que é 0,065 vezes o número de Reynolds vezes o diâmetro interno da tubulação certo então uma coisa importante é perceber que o comprimento de mistura é diretamente proporcional ao número de Reynolds tá em outras palavras quanto maior o número de Reynolds maior vai ser a distância a partir da entrada para que esse perfil parabólico se estabeleça perceberam gente isso para um para um tubo de diâmetro constante obviamente tá certo agora vamos pensar no que que significa fisicamente o número de Reynolds pessoal lembra eu já falei sobre isso mas eu vou repetir o número de Reynolds é uma razão entre forças que agem sobre o escoamento que forças ora no numerador do número de Reynolds ele tem as forças inerciais a inércia do escoamento entendeu ali eu tenho o que eu tenho velocidade eu tenho densidade ou seja eu tenho no numerador entendeu a inércia do escoamento a quantidade de movimento do escoamento se você quiser entender dessa forma e no denominador do número de Reynolds o que que eu tenho a viscosidade eu tenho a viscosidade que representa ali as forças viscosas que agem sobre o escoamento em outras palavras quanto maior o número de Reynolds mais inercial ele é o escoamento então ele acaba permanecendo uniforme por uma distância maior a partir da entrada ou seja o LM aumenta o movimento de mistura aumenta porque como ele entra uniforme e digamos esse escoamento é inercial ele tem ele resiste as forças viscosas por uma distância maior por outro lado se o número de Reynolds for pequeno um baixo número de Reynolds significa que as forças viscosas são preponderantes então o escoamento rapidamente passaria do perfil uniforme para o perfil parabólico entende porque digamos essa esse efeito viscoso de desaceleração do escoamento na parede e essa difusão da parede para o centro ocorre com mais intensidade tem um filme aqui sobre isso que eu quero mostrar para vocês exatamente aqui nesse escoamento filmado nesse experimento filmado o que acontece inclusive eu vou deixa eu desligar aqui deixa eu desligar minha câmera para a gente não ter problemas de transferência de dados espero eu então o que acontece aqui nessa filmagem o que acontece pensa aqui comigo eu tenho aí um tanque de grandes proporções alguém quer falar alguma coisa eu acabei de ouvir um som não né então continuando eu tenho aqui um tanque de grandes proporções que daria digamos à esquerda dessa imagem e aqui vocês estão vendo basicamente esses traços que vocês veem aqui são basicamente as paredes de uma tubulação em vidro uma tubulação em vidro esse escoamento então ele vem da esquerda se desloca da esquerda para a direita ele penetra na tubulação num perfil uniforme e ele vai se desenvolver dentro dessa tubulação entendeu até que o perfil parabólico se estabeleça após um comprimento de mistura LN certo esse é um escoamento laminar tá gente número de Reynolds abaixo de 2000 nós vamos ver um experimento com três números de Reynolds diferentes três números de Reynolds diferentes e lembre-se dessa questão do número de Reynolds quanto maior ele for mais inercial o escoamento e quanto menor ele for mais viscoso o escoamento e vamos ver digamos qual é essa relação do número de Reynolds com o comprimento de mistura tá então o primeiro escoamento que a gente observa é um escoamento é digamos bastante viscoso número de Reynolds muito baixo nesse caso aí é uma solução de glicerina em água tá esse fluido aí não é água é glicerina em água que é um fluido mais viscoso entendeu então notem aliás eu esqueci de dizer que técnica é essa experimental é uma técnica onde a gente através de um fiozinho elétrico que passa por aqui pela seção transversal no plano vertical diametral um fiozinho elétrico muito fino entendeu se abre e se fecha um circuito elétrico né pra dissociar o hidrogênio né do oxigênio então a gente começa a ver boleazinhas de hidrogênio ali tá a gente aí retira o hidrogênio da água né eletrólise se chama isso né e a gente forma pequenas boleazinhas de hidrogênio muito leves pequenininhas que são facilmente carreadas pelo escoamento em outras palavras são ótimos traçadores como o fio é muito fininho o diâmetro dele é muito pequeno entendeu o arrasto que ele produz no escoamento digamos a perturbação que ele produz no escoamento é mínima tá essa é a técnica bom técnica das bolhas de hidrogênio então o que a gente percebe a gente percebe que olha praticamente a menos de um diâmetro da entrada do tubo ou pelo menos dessa posição aqui do do fio elétrico a gente já vê um perfil parabólico plenamente estabelecido tá vendo por que isso porque esse é um número de Reynolds muito baixo esse é um número de Reynolds muito baixo olha aquela equação lá da do comprimento de mistura equação do comprimento de mistura comprimento de mistura pessoal embaixo no canto inferior direito ele é né função do número de Reynolds é uma constante nesse caso de âmetro constante é uma constante vezes o número de Reynolds como o número de Reynolds é muito baixo o comprimento de mistura é muito pequeno entendeu isso é visto claramente né aqui neste filme né a gente vê que o escoamento logo aqui aqui ele talvez seja um pouco uniforme aqui no centro mas olha rapidamente ele assume a forma parabólica entendeu essa forma não muda mais tá agora vamos fazer o seguinte vamos aumentar um pouquinho o número de Reynolds essas equações a gente vai ver mais pra frente quando a gente analisar as equações do ponto de vista diferencial tá deixa isso pra depois eu explico isso mais pra frente o que significa essa equação tá mas agora o interessante é o seguinte a gente vai ver um escoamento agora né com o número de Reynolds um pouco mais alto espero que vocês tenham consigam ver as bolhas de hidrogênio né o que a gente percebe né a gente percebe que aqui no comecinho talvez aqui no centro a gente tenha talvez um escoamento uniforme ainda mas praticamente ele já é parabólico tá vendo logo bem pertinho da entrada esse é um escoamento bastante viscoso com baixo número de Reynolds tá é uma mistura de água de glicerina em água esse fluido agora continua sendo uma mistura de glicerina em água só que agora a velocidade aumenta o escoamento a velocidade aumenta se a velocidade aumenta isso significa que o número de Reynolds aumenta se o número de Reynolds aumenta isso significa que o comprimento de mistura vai ter que ser um pouco mais longo tá que é o que a gente vê agora ó pro número de Reynolds mais alto olha só aqui no centro ele continua uniforme continua sendo um escoamento laminar uniforme tá vendo olha você pode pegar uns 3 ou 4 diâmetros olha lá no centro ele continua praticamente uniforme tá vendo ou seja eu vou precisar de uma distância maior pra que o perfil parabólico final definitivo se estabeleça agora o último experimento o terceiro e último agora se troca o fluido se tira essa solução de glicerina em água e se usa somente água e se aumenta ainda mais a velocidade então veja bem como aumentou o número de Reynolds a viscosidade diminuiu e a viscosidade está no denominador então se o denominador diminui aumenta o número de Reynolds e pra completar a velocidade aumentou e a velocidade está no numerador do número de Reynolds então agora nós temos um escoamento ainda mais inercial e o que a gente percebe a gente percebe que mesmo a uma boa distância a partir da entrada e até onde digamos assim o vídeo consegue filmar o escoamento é praticamente uniforme só tem alguma redução desaceleração do escoamento numa região muito próxima da parede está vendo ou seja esse comprimento de mistura pra esse número de Reynolds mais alto é obviamente mais longo mais longo tá bom pessoal e aqui está a expressão que eu tenho lá no transparência de vocês essa seria a distância adimensional o comprimento de mistura adimensional que é o comprimento dividido pelo diâmetro eu coloquei lá pra vocês 0,065 vezes Reynolds aqui está 0,07 está arredondado pra cima vezes r aqui nessa filmagem seria o número de Reynolds bom então é isso que eu queria mostrar quanto ao comprimento de mistura bastante importante pra bastante importante pra gente continuar esse estudo tem uma pergunta aqui do Carlos Eduardo professor como eu poderia utilizar um traçador nesse caso se eu não pudesse utilizar a eletrólise um traçador nesse caso um traçador você poderia usar tinta você teria que ter vários lançamentos de tinta entendeu ao longo da por exemplo do plano vertical diametral só que o que você veria você veria basicamente as linhas de corrente se aproximando entendeu elas teriam uma certa curvatura a partir do momento que elas ficassem paralelas primeiro elas teriam uma certa curvatura elas fariam assim essa curvatura só que ela teria um ponto de inflexão e elas passariam a ser assintóticas quando elas ficassem paralelas o escoamento estaria completamente desenvolvido é uma outra forma de fazer mas difícil mas é uma forma de fazer é analisar a linha de corrente entendeu em cada lâmina elas inicialmente vão ter elas vão estar se aproximando você me escoa logo em cima e embaixo entendeu assim as linhas de corrente vão estar assim no começo entendeu a tinta que vai estar traçando o escoamento elas vão estar com certa curvatura de repente isso vai ficar assintótico quando elas ficarem paralelas o escoamento está completamente desenvolvido é uma outra forma de fazer tá tá Inã esse 0,05 0,07 é dividido de forma empírica sim é de forma empírica ó quando você tem placas planas paralelas infinitas tá um escoamento entre duas placas planas paralelas infinitas e laminar dá pra chegar nessa equação uma equação semelhante obviamente analiticamente resolvendo as equações da mecânica dos fluidos tá mas note que a geometria é muito mais simples tá são placas planas paralelas infinitas inclusive no meu curso de pós-graduação eu já dei isso em prova e você tem uma integral pra resolver entendeu com umas quatro folhas de cálculo você resolve essa integral tá e aí você como eu disse na pós-graduação que eu dou isso não se preocupe que eu não cobro isso na graduação tá e aí você chega numa expressão muito semelhante analiticamente pra tubulação tá aí é complicado tá bom aí é mais complicado você tem uma equação diferencial parcial pra resolver tá é não linear aí não é não é brincadeira tá então é aí não dá então essa expressão que você está vendo ela é empírica respondendo a sua pergunta tá é quanto menor o número de Reynolds mais laminar é o fluido não Guilherme não é assim que se pensa tá você tem que pensar o seguinte abaixo de número de Reynolds igual a dois mil pra qualquer escoamento em tubulação o escoamento é laminar e pronto acabou não tem mais laminar ou menos laminar tá bom é ele é laminar não tem esse negócio tá depois que de dois mil entre dois mil e dois mil quatrocentos em média você tem ali um escoamento transicional e acima de dois mil quatrocentos digamos que ele seja turbulento já tá aí ele tem uma outra característica que é a característica do escoamento turbulento caótico impredicível é altamente dissipativo etc e tal e aí ele é turbulento então o que você tem é uma é uma fronteira de transição entre dois regimes o regime laminar e o regime turbulento que são coisas diferentes mas não existe isso de mais laminar ou menos laminar tá bom sim essa forma é só pro escoamento laminar viu Jorge Gabriel é só pro escoamento laminar pra escoamento é é turbulento existe uma expressão semelhante só que agora tem um fator ali exponencial tá e o comprimento de mistura é muito mais curto tá porque o escoamento é muito mais difusivo o escoamento turbulento é muito mais difusivo é como se ele se tornasse um escoamento mais viscoso de repente e a expressão é outra e também é empírica tá mas eu não vou apresentar pra vocês essa outra expressão não tá vou apresentar só o escoamento laminar tá bom é beleza vamos continuar continuando aqui com a nossa com a nossa é nossos slides tem uma questão interessante a respeito do comprimento de desenvolvimento inclusive até responder a pergunta de outra forma existe uma forma inclusive muito mais simples e barata de você descobrir qual é o comprimento de desenvolvimento o comprimento de mistura o LM que é você monitorar a queda de pressão entendeu como assim monitorar a queda de pressão ora faça vários furinhos na sua tubulação vários furinhos e coloque ali tubos em U literalmente você faz um furinho na tubulação entendeu você vai lá faz um furo na tubulação coloca ali uma mangueirinha entendeu faz ali um U com ela entendeu dobra a sua mangueirinha coloca ela na vertical direitinho né você pode usar uma madeira um promo de pedreiro para garantir a vertical não interessa mas tem que estar na vertical certinho coloca seu tubo em U aberto para a atmosfera entendeu e ali em vários pontos a partir da entrada você vai medindo a pressão medindo a pressão literalmente a pressão em função da direção axial em função de X e aí você vai no final das contas depois que você juntar todos os pontinhos com o polinômio você vai obter essa distribuição aqui a pressão ao longo de X tá vendo pressão ao longo de X eu pensei que era uma outra pergunta mas era só um presente desculpa a interrupção aí o que acontece como que você pode então dessa forma medindo pressão né determinar o comprimento de mistura essa é uma forma mais barata e mais fácil de fazer por isso que eu tô colocando ora enquanto você observar uma queda de pressão mais intensa né você tá na região de desenvolvimento a partir do momento que você tem uma queda de pressão menos intensa e pior uma queda de pressão que tem um comportamento regular com a coordenada axial o escoamento está desenvolvido é mais fácil você obter isso através não da queda de pressão mas através do gradiente de pressão é assim a cada dois pontos de medição de pressão ali dois pontos dois tubos você pega o delta pressão delta p e divide por esse comprimento entendeu isso vai te dar o que a gente chama de gradiente de pressão assim grosso modo o gradiente de pressão é quando a gente faz esse delta delta x tender a zero tá mas vamos supor que isso seja o gradiente de pressão aproximação do gradiente de pressão tá então o que que acontece ali você vai ter uma medição um dado de gradiente de pressão bom esse gradiente de pressão na medida em que o escoamento vai se desenvolvendo ele vai diminuindo em magnitude tá ele vai diminuindo em magnitude até que ele chega num valor constante olha só que interessante ele começa bastante intenso esse gradiente ele vai diminuindo mas ainda assim é variável com x chega um ponto que a partir de uma certa distância a partir da entrada o gradiente de pressão passa a ser uma constante não é que é zero ele vai ter um valor uma magnitude um valor diferente de zero mas ele vai ser constante com a partir daquele ponto isso você vê aqui nesse gráfico a partir do comprimento de mistura aqui tá com tá dizendo L e M mas é L e M tá desculpa que eu tirei isso de outro livro aqui seria o L e M tá essa linha é vertical aqui então a partir desse do comprimento de mistura olha só se eu dividir delta P pela distância entre os pontos de medição da queda de pressão esse valor numérico não varia mais então eu posso medir o gradiente de pressão em um metro ou em um quilômetro de oleoduto que vai dar o mesmíssimo valor desde que o escoamento já seja completamente desenvolvido tá então esse é um conceito muito importante pra gente depois inclusive entender muita coisa que a gente vai analisar mais pra frente é importante você entender que a pressão continua caindo no escoamento completamente desenvolvido porém o gradiente de pressão passa a ser constante tá é o que a gente tem aqui inclusive né que o o del P del X derivada parcial da pressão com X passa a ser constante tá esse é uma outra forma entendeu que você é de uma forma muito barata e simples de você conseguir experimentalmente obter esse comprimento de mistura esse comprimento de desenvolvimento tá certo gente eu vou passar pra uma outra etapa agora da da aula que é a apresentação da lei de 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 que é uma lei física muito importante que a gente vai utilizar pra resolver um monte de exercícios tá e é matéria de de prova né então antes de de seguir em frente eu queria saber se há alguém gostei de fazer algum comentário teria alguma dúvida a respeito discoamento laminar e de comprimento de desenvolvimento e essa última questão que eu coloquei do gradiente de pressão constante a partir do comprimento de desenvolvimento né Matheus exatamente Matheus você percebeu claramente isso no gráfico parabéns é isso aí a queda de pressão na entrada do tubo é não linear tá o gradiente de pressão na entrada do tubo ele é mais intenso é não linear tá mas note que assintoticamente ele vai tendendo a linearidade como você vê no gráfico tá aí a sua esquerda tá então é ele se torna linear somente a partir do comprimento de desenvolvimento dali pra frente quando o perfil de velocidades se torna parabólico e não muda mais o x fica constante a partir dali com a coordenada x né a queda de pressão passa a ser linear muito bem observado tá por que que é isso pensa em termos de balanço de forças tá na entrada você tem a força motriz do escoamento que é uma força devido ao delta p a diferença de pressão que você tem por exemplo a montante eu teria uma bomba e a população estaria aberta pra atmosfera então note que a pressão montante é maior que a pressão ajusante então a força motriz é dada por um gradiente de pressão na direção x é minha força motriz essa força motriz ela é contrabalanceada pensa em balanço de forças pensa em diagrama de corpo livre ela é contrabalanceada por duas forças além da força viscosa e é o cisalamento do fluido contra as paredes do próprio tubo entendeu contra ele e ele próprio também lâmina de fluido contra lâmina de fluido além da força viscosa que se contrapõe a força motriz eu tenho uma outra força na entrada que é a força inercial ou seja o perfil uniforme ele quer continuar uniforme entendeu ele não quer virar parabólico entendeu digamos dessa forma assim didática na verdade a força motriz do escoamento ela tem que vencer não só o cisalhamento viscoso mas tem que vencer também a inércia do escoamento porém quando o perfil de velocidade se estabelece quando o comprimento de desenvolvimento é vencido note que a força motriz do escoamento que é a função da diferença de pressão ela só tem que vencer agora a força viscosa que vai ser constante entendeu desde que a velocidade do escoamento seja constante então isso que eu estou te passando é para regime permanente eu não falei isso aqui ainda mas eu não sei se estava implícito isso hein isso que eu estou falando vale para regime permanente escoamento laminar é regime permanente entendeu então se a velocidade é constante a força viscosa passa a ser constante também e a queda de pressão ou a dissipação de energia passa a ser invariável com a distância ou seja eu tenho dissipação de energia a pressão continua caindo só que o gradiente de pressão que é o que está digamos assim a quantidade a grandeza que está relacionada a força motriz ela passa a ser constante já que a dissipação de energia é constante esse L da fórmula do gradiente de pressão é X3 menos X2 muito bem exatamente X3 menos X2 ou X2 menos X1 não é X3 menos X2 tá bom X3 menos X2 sim o gradiente de pressão é negativo entendeu exatamente por causa disso ou seja cada passo positivo em X a minha pressão ela é menor entendeu então essa derivada parcial del P del X ela é uma grandeza negativa tá ok Jorge Gabriel tratando escoamento de fase como de fase que tem alguma correção na fórmula tem sim senhor escoamento de fase que não é brincadeira não tá é para poucos modéstia à parte eu sei que é minha área de pesquisa desculpa não vou ficar com falsa modéstia aqui mas escoamento mecânica dos fluidos tem dois tópicos avançados que são bem difíceis um é turbulência sem fluidos e a outra é escoamento multifásico só que na minha humilde opinião escoamento multifásico ainda mais difícil que turbulência porque no escoamento multifásico tem turbulência tá então além de ter turbulência ainda você tem duas fases emissíveis interagem você tem as interfaces e você tem que resolver esse problema interfacial também que não é brincadeira de criança tá então sim quando você tem escoamento multifásico você tem que pensar de outra forma nesse comprimento de desenvolvimento tá você vai chegar se você calcular o comprimento de desenvolvimento se você medir o comprimento de desenvolvimento você vai ver que você vai obter outros comprimentos de desenvolvimento diferentes daqueles previstos para escoamento turbulento ou laminar e que vão ser função inclusive da fração volumétrica das fases se eu tiver mais gás do que líquido vai ser um comprimento se eu tiver mais líquido do que gás vai ser outro comprimento então entra uma nova variável não vai ser só o número de Reynolds entra agora também a expressão do comprimento de desenvolvimento vai ser função da fração volumétrica dos fluidos tá o que dificulta enormemente o problema tá isso aí pessoal se alguém quiser estudar escoamento multifásico eu já vou avisando que não é para fracos não hein ó agora mudando aqui a pergunta sim existe uma relação direta da perda de pressão com a perda de carga existe uma relação direta entre essas duas grandezas tá a gente não deve confundir queda ou perda de pressão com perda de carga tá essas duas grandezas elas se relacionam através da equação da conservação da energia viu Guilherme foi interessante você ter colocado isso porque eu vou tratar disso nessa aula daqui a pouco tá então segura as pontas aí que eu já falo sobre isso bom então seguindo em frente vamos falar da lei de Possei essa é uma lei física é uma lei da física empírica foi obtida em laboratório né é uma lei física que que nos permite calcular a queda de pressão em um fluido escoando em um tubo cilíndrico longo ela é válida para regime permanente escoamento completamente desenvolvido escoamento incompressível tá então note a lei de Possei só vai poder ser aplicada após o comprimento de mistura após aquele LM após aquele desenvolvimento do perfil então quando o perfil parabólico está completamente estabelecido a lei de Possei passa a ter validade ficou claro isso então imagine aqui esse diagrama então eu tenho aqui uma tubulação tem um escoamento já estabelecido um escoamento parabólico escoamento laminar um fluido que tem uma certa viscosidade um tubo que tem um certo diâmetro interno e a gente nota uma queda de pressão a pressão na entrada é maior do que a pressão na saída e a vazão que é basicamente o deslocamento volumétrico de fluido por unidade de tempo essa vazão ela é constante então isso é regime permanente tá bom e é um tubo que obviamente tem um certo comprimento L tá como eu já disse a lei de Possei é valida só para escoamento viscoso laminar incompressível e completamente desenvolvido então note aos poucos a gente está começando a complicar agora a gente já está começando a estudar os escoamentos viscosos aquela história da lei de da equação de Bernoulli já ficou para trás agora a gente já está vendo os escoamentos mais próximos dos reais os escoamentos viscosos tá agora a gente dá aqui crédito né ao engenheiro alemão Carin e ao médico francês Possei que chegaram independentemente a essa expressão quase quase ao mesmo tempo nessa época aí poderia se dizer que ao mesmo tempo de forma independente que está o médico Jean-Louis Marie Possei estava estudando escoamento em veias o objetivo dele é estudar o escoamento de sangue em veias né de seres vivos né já o engenheiro o rei do Levick Ahren ele estava estudando escoamento realmente em tubulações ele já era um engenheiro hidráulico tá como é que eles deduziram essa expressão ora empiricamente fazendo experimentos muito trabalho de laboratório indo pro porão lá do entendeu do prédio montando o laboratório e gastando horas a fio dinheiro pra montar experimento entendeu pra pagar assistente fazendo experimentos empiricamente então imagine o seguinte o que que eles perceberam esses dois pesquisadores do século XIX eles perceberam o seguinte que a diferença quanto a diferença de pressão entre as extremidades do tubo tá entre a entrada e a saída do tubo o que que ele percebia é ele percebeu o seguinte que quanto maior a diferença de pressão que ele impunha mais rápido era o escoamento tá então é meio que óbvio isso se você mantiver todas as outras variáveis constantes as variáveis que aparecem ali no desenho mas se você aumentar a diferença de pressão entre P1 e P2 se você aumenta essa diferença de pressão o escoamento ele vai dentro do tubo ele escoa mais rapidamente tá como é que isso poderia ser feito eu poderia ter um aquário com água eu poderia pegar uma tubulação pequenininha fininha conectar essa tubulação ao aquário ao fundo do aquário através de uma mangueira flexível e eu poderia variar a altura do tubo horizontal entendeu poderia variar essa altura quanto mais baixo ficasse o tubo a abertura do tubo sempre pra atmosfera quanto mais baixo ficasse o tubo maior seria pensa que meu tubo o meu dátum vai estar preso ao meu tubo que se movimenta quanto maior mais baixo meu tubo mais baixo meu dátum em relação ao nível do fluido esse tanque é de grandes proporções digamos que esse tubo muito fininho tem um aquário relativamente grande então abaixando meu tubo meu dátum note que a minha velocidade vai começar a aumentar por quê? porque o meu delta P vai aumentando a pressão aqui na saída do tubo é zero e a pressão na entrada do tubo é grosso modo a coluna hidrostática a pressão vai ser ROGH se eu vou aumentando o H a pressão vai aumentando então eu vou aumentando o P1 essa é uma maneira de fazer isso outra coisa que era interessante imaginem que eu variasse o comprimento do meu tubo que eu pudesse através de uma conexão simples adicionar um segundo trecho ao meu tubo eu tenho ele aqui inicialmente esse comprimento eu venho e adiciono através de uma conexão eu rosqueio aqui um outro tubo e vou deixando ele mais longo por exemplo o que era observado experimentalmente quanto mais longo o tubo menor era a velocidade do escoamento quanto mais longo o tubo menos líquido escoava através da tubulação isso era claramente observável experimentalmente como que ele poderia observar isso ele poderia ao final do tubo que está lançando um jato para a atmosfera ele poderia colocar ali por exemplo um balde ou se quiser um nome mais bonito uma proveta de volume graduado ali conhecido entendeu e ele poderia basicamente verificar quanto tempo demora para se atingir um litro ali por exemplo em volume de líquido escova para fora o tubo por unidade de tempo para isso ele precisava um relógio esse volume por unidade de tempo pessoal é a famosa vazão entendeu então ele percebia que a vazão diminuía mantendo-se todas as outras grandezas constantes a vazão diminuía quanto mais longo era o tubo quanto ao diâmetro o diâmetro do tubo isso é interessante eu posso ter um tubo por exemplo com esse diâmetro posso ter um tubo de mesmo comprimento com esse diâmetro por exemplo agora entendeu o que acontece quando ele variava o diâmetro do tubo o que se percebia e quanto maior o diâmetro maior a vazão também só que tinha uma diferença quando eu duplicava o comprimento quando eu pegava o mesmo tubo o mesmo diâmetro duplicava o comprimento duplicava a vazão caía por 2 entendeu agora quando eu duplicava o diâmetro entendeu a vazão aumentava 16 vezes em outras palavras percebeu-se que havia uma função muito forte da vazão ou da queda de pressão com o diâmetro e era exponencial essa variação entendeu não era linear isso se verificou experimentalmente uma outra questão era a viscosidade ou seja todas as outras grandezas constantes se a viscosidade aumentava se verificava que a vazão diminuía entendeu em outras palavras linearmente a viscosidade também era um fator importante não tão forte quanto o diâmetro mas importante eles pegaram então todas essas variáveis que eu citei aqui agora o delta p a diferença de pressão o comprimento do tubo o diâmetro a viscosidade todas essas variáveis foram separadas e aí ele começou a montar uma expressão para a queda de pressão em função dessas variáveis em função desses dados que eles levantaram no laboratório cada um independentemente o Arren dados que ele obteve em tubulações para transporte de fluidos de água tubulações hidráulicas e eu posei nos dados que ele obteve utilizando o escoamento de sangue em veias veias de seres vivos e aí o que aconteceu quando eles correlacionaram os dados deles com essas variáveis surgiu essa expressão entendeu surgiu essa expressão ou seja o gradiente de pressão ou seja a queda de pressão pelo comprimento do tubo entendeu era igual a 128 ou uma constante que correlacionou os dados que nesse caso é 128 vezes a viscosidade do fluido vezes a vazão daquele volume por unidade de tempo de fluido deslocado sobre pi vezes o diâmetro do tubo interno o diâmetro interno do tubo elevado a quarta potência em outras palavras essa expressão correlacionou os dados experimentais que eles levantaram como é que eles chegaram na expressão tentativa e erro pessoal tentativa e erro muito trabalho essa é a lei de Arrempoisei uma lei da física entendeu extremamente importante para em outras palavras que nos permite calcular a resistência né a resistência imposta por um sistema de transporte de fluido ao escoamento laminar tá escoamento de um fluido no regime laminar entenderam continuando vou fazer um exercício agora alguém quer comentar alguma coisa a respeito dessa lei como é que ela foi deduzida o que ela significa de alguma maneira que vocês talvez tenham curiosidade ou a gente pode passar para o primeiro exercício pessoal professor vou falar o senhor comentou que o 128 seria uma constante da derivação experimental mesmo né é é para algum fluido em específico ou para todos todos essa é uma vantagem dessa expressão ela é válida para qualquer fluido beleza qualquer fluido você escolher está escoando óleo está escoando sangue está escoando água no caso do pós-reis seria sangue no caso de Arrem seria água entendeu não interessa a expressão sempre é válida beleza beleza obrigado professor o que é o que é a vazão é bem lembrado talvez eu não tenha deixado isso claro é a vazão tá esse que como é que eles obtiveram experimentalmente como eu falei eles mediam o volume de água deslocada como assim tinha um jato né que estava saindo para a atmosfera eles coletavam esse jato de água ou de sangue num volume conhecido e verificava quanto tempo demorava para encher esse volume entendeu aí note que você vai ter litros por minuto ou você vai ter metro cúbico por segundo entendeu você vai ter vazão dessa forma tá ok e por que que é representado pela derivada da velocidade no tempo não é velocidade no tempo essa expressão é um v com um tracinho no meio esse v com um tracinho no meio indica volume esse tracinho é para diferenciar de velocidade tá bom é a variação do volume no tempo seria na prática seria um delta volume por delta tempo entendeu assim é o tempo que demora para encher um certo volume beleza de fluido aqui no outro slide está só o v é verdade é verdade aí complica então é realmente não é não é para você ver não é que eu esqueci eu mesmo coloquei esse tracinho no slide anterior mas aqui eu me enganei eu não coloquei tá então é seria bom ficar claro deixa eu fazer isso aqui ué não estou achando minha canetinha para trabalhar na tela achei estava escondido aqui viu então para ficar bem claro o problema é que eu não vou ter definição suficiente para isso eu vou tentar não sei se prestou horrível né mas esse esse tracinho vermelho aí é o traço no v para diferenciar volume de velocidade combinado pessoal então é o seguinte eu vou dar agora início a próxima fase da aula que é a parte de resolução de exercícios tá vamos fazer um exercício aqui é que é bastante aplicado vamos pensar na seguinte situação né ainda mais nessa época de pandemia né desculpe pelo humor negro nada a ver brincar com isso mas é seria um paciente que estaria internado lá no hospital e ele precisa de uma administração de soro tá precisam colocar uma agulha na veia dele e administrar soro uma solução salina tá nesse paciente então através de um sistema intravenoso administrado uma solução salina a um paciente a uma vazão de 0,12 cm³ por segundo através de uma agulha de raio 0,15 mm e comprimento de 2,5 cm é uma agulha mais ou menos desse comprimento né e um diâmetro de 150 micrômetros né a que pressão é necessária na entrada da agulha para produzir esse escoamento assumindo que a viscosidade da solução salina seja a mesma da água então vamos tratar a essa solução salina como sendo água em termos de viscosidade é uma aproximação razoável boa a que altura e B a que altura deve ser colocada essa bolsa do sistema intravenoso em relação ao nível da cama ou seja que altura tem que ficar a bolsa em relação ao paciente digamos assim é para que ele tenha essa vazão de 0,12 cm³ por segundo de soro sendo administrado dessa forma né que é o que ele necessita né vamos assumir pressão manométrica do sangue na veia do paciente como sendo de 8 mm de mercúrio tá bom 8 mm de mercúrio essa pressão que o médico mede da gente viu só para fazer um paralelo um parêntese aqui essa pressão que o médico dá para a gente 12 por 7 10 por 6 11 por 7 isso aí é se não me engano em centímetro de HG tá gente se não me engano tá se não me engano é assim que é dado bom o que interessa é quem é que é carga pesométrica que é dado não é impressão é dado em altura de altura de mercúrio entendeu de coluna de mercúrio tá só para ficar claro a gente já caiu sem prova já né é a questão da você pegar a pressão e dividir pelo peso específico do fluido manométrico nesse caso é mercúrio certo bom como é que a gente resolve esse exercício antes de começar a resolver deixa eu fazer aquele negócio que vocês me passaram a dica né deixa eu desligar aqui meu vídeo pra ver se a gente tem não tem problemas na transmissão tá então vamos começar a resolver esse primeiro exercício primeiro qual a pressão na entrada da agulha né pressão na entrada da agulha porque a pressão na saída da agulha é fácil hein é a pressão do do intravenosa do paciente ele 8mm de HG tá essa é a pressão na saída da agulha mas da entrada da agulha 2,5cm antes eu preciso saber que pressão é essa tá e tem que ser uma pressão adequada pra fornecer aquela vazão de soro que o paciente precisa então estão aí os dados fornecidos a vazão né 0,12cm³ por segundo o diâmetro da desse dessa agulha o comprimento né respectivamente 0,3mm e 2,5cm a viscosidade do fluido do soro que é 0,001 Pascal segundo e a pressão do sangue né a pressão intravenosa pressão de 8mm de HG tá e aí vamos ver primeiro qual que é a pressão necessária na entrada da agulha pra que isso funcione então na letra A o que nós vamos fazer vamos assumir escoamento laminar tá por que laminar ora a mangueira mangueira o que a agulha é muito fininha tá gente então é muito provável que o número de Reynolds seja menor que 2.000 porque no numerador está o diâmetro no numerador do Reynolds está o diâmetro tá e esse diâmetro é muito pequeno tá bom e também essa vazão não é tão grande assim a velocidade não é muito alta tá então vamos assumir escoamento laminar depois se quiser você pode verificar o número de Reynolds pra ver que é bastante laminar eu calculei aqui dá um número de Reynolds de 509 tá pra quem quiser saber 509 bem abaixo de 2.000 né então pessoal olha só a gente considera então que ele está completamente desenvolvido regime permanente e laminar então a gente pode usar a lei de Poisei tá que tá aí à esquerda essa diferença de pressão entre entrada e saída da agulha é justamente aquele delta P que aparece ali do lado esquerdo da lei de Poisei como a gente transformar a carga tesométrica lida no medidor de pressão né em pressão ora é só multiplicar né a altura que é fornecida pelo medidor de pressão com o peso específico do mercúrio tá e literalmente 13.600 kg por metro cúbico vezes a seleção da gravidade 9,81 m² aí a gente obtém que para aquele 8 milímetros de Hg a gente tem uma pressão de 1,067 vezes 10³ pascal tá então a gente recupera a a nossa unidade do SI tá para pressão em outras palavras a gente tem ali já do lado esquerdo da equação né a gente tem a a o delta P né e uma das nossas incógnitas é justamente P1 né P1 qual que seria a pressão na entrada da agulha tá então a gente aplica a lei de Poisei isola P1 né vai dar esse termo aqui que vai ser 128 vezes viscosidade vezes vazão sobre pi vezes o diâmetro da agulha a quarta potência vezes o comprimento dela mais a pressão né na saída né lá no sangue do paciente substituindo agora pelos valores numéricos que são fornecidos anunciado e também somando com a pressão é é intravenosa agora em pascal que é 1,067 vezes 10 à terceira pascal a gente tem então a pressão na entrada da agulha tá que vai ser uma pressão obviamente maior vai ser 1,062 vezes 10 à quarta entendeu pascal certo gente é pera um pouquinho tá então com isso a gente chegou na pressão na entrada tá e tem que ser obviamente maior que a pressão do paciente isso significa o que significa que a bolsa de soro ela tem que estar um pouco elevada tem que estar numa certa altura em relação ao paciente entendeu pra garantir essa pressão agora você fala mas peraí mas tem escoamento na tubulação sim mas a vazão é tão baixinha já viram como é que é como é que é soro gente é uma gotinha que vai pingando assim de vez em quando é tão lento o escoamento que a gente pode desprezar o movimento do fluido e considerar aquilo como se fosse uma coluna hidrostática é uma simplificação é mas ela é válida nesse caso então como é que eu obtenho agora a altura em que se encontra a bolsa de soro em relação ao paciente muito fácil eu tenho a pressão que eu calculei na letra A que é a pressão na entrada da agulha e eu converto essa pressão em coluna entendeu em carga a solução salina é um pouquinho mais denso normalmente é 1.020 quilos por metro cúbico enquanto que a água é 1.000 quilos por metro cúbico mas a gente está assumindo esse erro na incerteza então olha calculando essa carga peso métrica a gente chega então dividindo a pressão pelo gama que é o roda água vezes g a gente chega em 1,65 metros entendeu para esse exercício a bolsa teria que estar a uma distância de 1,65 metros em relação ao paciente tá para esse exercício beleza alguma dúvida gente quanto a esse exercício podemos se alguém quiser fazer algum comentário ficou alguma dúvida quanto ao exercício é claro que vocês podem ver isso depois no no vídeo que vai ser publicado né se não houver nenhuma dúvida eu posso passar para o próximo exercício beleza vamos lá esse exercício agora é bastante interessante esse seria um viscosímetro tá uma forma muito simples né de a gente medir viscosidade seria basicamente um tanque de grandes proporções e um tubo capilar o que é um tubo capilar um tubinho de grande comprimento e diâmetro muito pequeno você pega esse comprimento e divide pelo pelo diâmetro dá um número muito grande tá esse capilar tá conectado a um reservatório né grande e aí vem a vem a situação imagine que eu tenho 6.600 milímetros cúbicos capturados na saída a cada 10 segundos esse é um tanque de grandes proporções é o nível dele não varia entendeu ao longo do tempo de observação pelo menos e em 10 segundos digamos que eu tenho uma uma proveta na saída em 10 segundos eu vejo eu percebo que foram deslocados 6.600 milímetros cúbicos de água tá a pergunta é como calcular a viscosidade calcule a viscosidade use isso como um viscosímetro como medidor de viscosidade entendeu você pode imaginar um medidor de viscosidade mais simples do que esse e aí vem a letra A se a carga de velocidade é desprezível é pra verificar já vamos ver por que B se a hipótese de escoamento laminar é aceitável será que seria um escoamento laminar porque aí a vantagem é que se é laminar eu posso usar a lei de Pasei C se a hipótese de escoamento totalmente desenvolvido é válida porque se não for eu não posso usar a lei de Pasei tem que ser completamente desenvolvido certo beleza tem mais algumas informações o H que é o desnível entre o dátum e o nível de água aqui superfície livre da água é de 2 metros é um tubinho de 1 milímetro de diâmetro 1 milímetro bem pequenininho e um comprimento de 1,2 metros tá bom eu vou novamente desligar meu vídeo aqui tá pronto aí as informações resumidas dados não anunciados você tem aí 6.600 milímetros cúbicos capturados em 10 segundos dividindo esse volume pelo tempo eu tenho a vazão tenho aquele Q maiúsculo que aparece lá na lei de Pasei tá vamos estimar a viscosidade da água tá como a gente vai considerar que a carga de velocidade é desprezível B e o escoamento é laminar e C e L é completamente desenvolvido esse escoamento tá bom pessoal vamos desprezar a carga de velocidade por quê porque é o seguinte gente na verdade quando a gente for aplicar a equação da 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 de Pasei entendeu a gente tem ali o delta P tá na expressão eu quero isolar a viscosidade eu tenho que saber qual é a minha queda de pressão lembrem a a equação da da lei de Pasei né só que é o seguinte na entrada do tubo a pressão não é exatamente aquela fornecida pela equação da hidrostática por quê porque ali existe sucção na entrada já existe uma certa carga de velocidade ali em outras palavras a pressão ali é menor um pouco menor do que aquela prevista pela equação da hidrostática entendeu ali é uma região de sucção do escoamento não sei se vocês conseguem perceber isso ali onde ele tá entrando dentro da tubulação do ponto de vista energético ali existe uma certa carga de velocidade e consequentemente a carga de pressão tem que cair um pouco lembrem da equação de Bernoulli tá então é esse é o problema só que a gente não tem como estimar isso a priori então o que a gente faria vamos fazer o seguinte vamos considerar um ponto um pouco distante da entrada do tubo e vamos considerar que ali a pressão é a pressão hidrostática tá que é o que tá sendo calculado aqui agora o GH né tem aí a pressão que eu vou supor que é a mesma pressão na entrada da tubulação pra aplicação da lei de Poisei entendeu já na saída do tubo tá perto pra atmosfera então a pressão é zero tá a pressão manométrica é zero portanto aplicando a lei de Poisei eu tenho ali aplicando ainda não mas esse é um termo que aparece ali eu tô dividindo a queda de pressão pelo comprimento do tubo como é que é dada a velocidade média agora ora velocidade média na tubulação é a vazão que passa por ela dividida pela área a vazão é o deslocamento volumétrico por um certo período de tempo são 6.600 metros cúbicos dividido por 10 segundos isso me dá 6,6 vezes 10 a menos 7 metros cúbicos por segundo de vazão velocidade média é a vazão pela área de sessão transversal do tubo tá aí é a vazão dividido por pi sobre 4 vezes o diâmetro elevado ao quadrado tá aí 0,84 metros por segundo vamos supor que o esclamento seja laminar tubo pequeno e baixa velocidade é uma hipótese razoável ainda não sabemos se é verdade vamos verificar depois fazemos então o uso da lei de pós-zeite já que seria esclamento laminar e completamente desenvolvido em regime permanente o delta p sobre l eu acabei de calcular que eu meu 16.350 pascal por metro substituindo os valores eu note que eu isolei a viscosidade nesse caso da lei de pós-zeite eu tenho uma maneira de calcular a viscosidade como vocês estão vendo usando a lei de pós-zeite e me dá 6,08 vezes 10 menos 4 pascal segundo é um pouquinho mais baixo do que a viscosidade que a gente vê normalmente para a água que normalmente é quase 1 vezes 10 é menos 3 pascal segundo eu diria que está um pouquinho abaixo talvez seja resultado da incerteza experimental desse método que realmente não é o mais preciso que a gente tem no mercado para medir viscosidade bom bom medimos a viscosidade agora vamos verificar se a nossa maneira de calcular é ou não é adequada como é que a gente faz isso primeiro vamos verificar se a carga de velocidade que eu não considerei é desprezível ou não como é que a gente pode fazer isso ora vamos considerar a carga de velocidade em metros então seria velocidade média ao quadrado sobre 2g seria lá na entrada do tubo então lá na entrada do tubo eu tenho uma carga de velocidade de 0,036 metros é muito pouco é muito pouco compara com a altura com a carga de altura carga de altura é 2 metros gente olha aqui no desenho e a carga de velocidade ali na entrada do tubo é 0,036 metros 3,6 centímetros é desprezível isso aí não tem problema essa hipótese se você quiser inclusive dividir a carga de velocidade pela carga de pressão ali na entrada do tubo olha dá acho que vai dar 1%, entendeu ela dá quase 2%, entendeu é muito pouco então essa é uma boa hipótese estamos garantidos por esse lado usar a coluna hidrostática ali ou pressão igual ao RGH ali na entrada do tubo é razoável a gente está errando pouco será que agora letra B será que o escoamento ele é laminar vamos calcular o número de Reynolds densidade vezes velocidade média vezes diâmetro sobre a viscosidade do que a gente acabou de calcular no início vai dar um número de Reynolds de 1.386 menor que 2.000 ou seja escoamento laminar estamos tranquilos letra C os cálculos são válidos desde que o comprimento de entrada não seja muito longo então vamos lá vamos calcular o comprimento de mistura 0,055 vezes Reynolds vezes diâmetro deu 0,09 metros é praticamente 8% do comprimento total desse tubo desse capilar desse tubo pequenininho desse capilar ou seja 8% é uma quantidade pequena consideramos então que os cálculos são confiáveis então a gente depois de resolver o problema calcular a viscosidade da água a gente verifica se as nossas hipóteses são ou não adequadas eu acho que se é adequado ou não depende muito do grau de precisão que você quer na sua medida de acuracidade de precisão nesse caso entendeu vamos considerar que a incerteza experimental é suficiente para a gente confiar no nosso resultado mas espero que vocês tenham percebido que há algumas incertezas associadas a carga de velocidade na entrada ao comprimento ou seja 8% do comprimento do tubo o esclamento está em desenvolvimento óbvio que é um erro associado a isso tá e é apenas para chamar a atenção de vocês tá bom bom essa é a segunda questão que eu queria resolver de escoamento laminar em tubulação né onde a gente aplicou a lei de Poisei queria saber se alguém tem alguma dúvida se não a gente pode passar para a parte final do da aula eu faria mais um exercício para a gente finalizar essa aula tá bom como ninguém se manifestou então vou partir para a parte final aqui do da aula nessa parte final a gente vai ver uma situação interessante que já começa a nos abrir o conteúdo né do que vai ser visto depois na semana que vem que está relacionado a cálculo de perda de carga em tubulações com escoamento turbulento tá aí a coisa complica mas isso é semana que vem então pessoal olha só vamos pensar na seguinte situação imagina que eu tenho uma perda de carga num escoamento numa tubulação horizontal laminar regime laminar digamos que eu tenha regime permanente de um fluido incompressível completamente desenvolvido com sessão transversal constante então aí você tem uma distância L entre dois manômetros manômetro na entrada e manômetro na saída in e out respectivamente eu tenho aqui uma velocidade constante ou seja um escoamento com vazão constante e um diâmetro constante vamos aplicar a equação da energia entre esses dois pontos de entrada e saída né então a gente aplica a equação da energia equação completa né que leva em conta a carga de pressão a carga de velocidade a carga de altura a carga de bomba carga de turbina e perda de carga o que acontece a gente vamos pensar aqui na na entrada e comparar com a saída ó escoamento completamente desenvolvido na horizontal se tá na horizontal carga de entrada é igual a carga de saída de altura tá então o Z entrada e Z de saída eu já corto tá na horizontal é a mesma coisa não tem bomba e não tem turbina aqui é só um trecho de tudo tá o volume de controle tá pegando aqui a entrada e a saída de um trecho de tubo na horizontal onde já cortei a carga de altura e cortei carga de bomba e carga de turbina a carga de saída é igual a carga de entrada pessoal porque esse escoamento tem regime permanente pela conservação da massa V entrada vezes área de entrada é igual a V saída vezes área de saída se área de entrada é igual a área de saída obrigatoriamente velocidade na entrada tem que ser velocidade de saída mesmo que o escoamento seja viscoso não tem nada a ver com isso o escoamento ser viscoso ou invícito isso é ler a conservação da massa isso prevalece em qualquer outra análise então o que acontece carga de velocidade de entrada é igual carga de velocidade na saída corta os dois sobrou uma merreca de equação sobrou digamos sobraram os termos de carga e de pressão e sobrou perda de carga aquecido escoamento real tem perda de carga tem dissipação de energia mecânica em calor entendeu então a expressão se reduz a queda de pressão sobre ρ vezes g vezes densidade vezes aceleração de gravidade que é igual a minha carga perda de carga igual a minha hl que é perda de carga tá em outras palavras a queda de pressão está relacionada a perda de carga entendeu pelo peso específico do fluido que está escoando pelo gama do fluido que está escoando que é rovesg então notem que são coisas diferentes uma coisa é perda de carga que é a taxa de transferência de calor que é o ganho do fluido o ganho de energia interna do fluido aumenta a temperatura dele isso é perda de carga e queda de pressão é meramente queda de pressão é a diminuição da pressão a grandeza da pressão ao longo da tubulação aquele gráfico que a gente viu que depois o escoamento está completamente desenvolvido essa queda de pressão é linear certo então queda de pressão não é perda de carga mas no caso de uma tubulação horizontal escoamento incompressível regime permanente sessão transversal constante o que a gente percebe que a queda de pressão é diretamente proporcional à perda de carga e a constante de proporcionalidade é o peso específico do fluido então guardem isso na memória esse delta p igual a perda de carga vezes gama vezes rho vezes g se preferir que a gente vai usar daqui a pouco então agora nós vamos fazer o seguinte todas aquelas hipóteses nos permite dizer que a lei de poaseia é válida nesse caso desse regime laminar escoamento então a gente isola aqui a queda de pressão da lei de poaseia a única coisa que eu fiz foi multiplicar os dois lados pelo comprimento do tubo por L então está aqui que a queda de pressão é 128 vezes viscosidade vezes comprimento do tubo vezes vazão sobre pi vezes diâmetro interno na quarta e eu rearranjo a expressão simplesmente rearranjo a expressão o que eu estou fazendo aqui basicamente eu estou transformando essa vazão aqui vazão é velocidade vezes área de sessão transversal certo então aqui aparece a velocidade média e aqui aparece pi vezes diâmetro a quarta sobre 4 área de sessão transversal então aqui eu posso dividir 128 por 4 aparece aqui o 32 esse diâmetro a quarta aqui ele é dividido por esse diâmetro ao quadrado aqui sobra dois diâmetros embaixo d vezes d está aqui e o restante está aí o que eu vou fazer agora olha só a jogada eu vou pegar aqui onde tem queda de pressão e vou substituir por aquele resultado da equação de energia do slide passado então sobra o que aqui no lugar de delta p sobra perda de carga entendeu perda de carga só que eu também estou dividindo estou dividindo isso daí por rho vezes g isso aparece aqui o rho vezes g aparece aqui certo beleza gente eu passei dividindo o rho vezes g o gama do fluido rearranjo a expressão de novo sem mudar nada o que eu faço eu multiplico e divido por velocidade média então aparece uma velocidade média aqui embaixo em cima aparece uma velocidade média ao quadrado o que mais que eu faço eu divido pera lá o que mais foi feito aqui eu multiplico e divido por dois então aparece um dois aqui um 64 em cima rearranja junto aqui viscosidade rho vezes velocidade média e d e aparece o número de Reynolds aqui aparece o número de Reynolds então aparece agora um 64 sobre Reynolds entre parênteses que multiplica o comprimento do tubo pelo diâmetro e que multiplica a velocidade média ao quadrado sobre dois vezes g tá essa expressão para perda de carga é uma expressão obtida analiticamente utilizando a lei de Poisei e utilizando a equação da energia acoplando a lei de Poisei com a equação da conservação da energia surgiu essa expressão tá essa expressão aqui para perda de carga pessoal que a gente introduziu analiticamente usando apenas expressões fundamentais leis da mecânica dos fluidos pessoal essa expressão que aparece aqui ela é muito semelhante a uma expressão empírica deduzida por Darcy e Weisbach que chama-se lei empírica da perda de carga de Darcy Weisbach ela é muito parecida tá se a gente analisar essa lei empírica é uma lei empírica obtida experimentalmente assim como a primeira lei da termodinâmica tá assim como a segunda lei de Newton é uma lei empírica essa lei empírica de Darcy Weisbach diz pra gente que a perda de carga ela vai ser função de um fator de atrito vezes exatamente as grandezas que aparecem aqui arranjadas da mesma forma essa lei aqui ela é válida para escoamento laminar turbulento para qualquer situação ela é empírica tá só que note que analiticamente a gente chegou olha a uma expressão entendeu para o fator de atrito que é válida para escoamento laminar entendeu em outras palavras o fator de atrito de escoamento laminar né vai ser igual a 64 sobre Reynolds isso foi deduzido analiticamente tá isso tá em completo acordo com a lei empírica de Darcy Weisbach beleza gente quando escoamento for turbulento entendeu esse fator de atrito vai ter outro significado vai ser obtido de outra forma a gente vai ver isso semana que vem só tá agora se escoamento for laminar que é o tema da aula de hoje notem que o fator de atrito já tá determinado que sempre vai ser 64 sobre o número de Reynolds qualquer que seja o fluido entendeu qualquer que seja a viscosidade do fluido densidade qualquer que seja o diâmetro da tubulação qualquer que seja o comprimento da tubulação entendeu qualquer que seja o diâmetro da tubulação acho que já falei o fator de atrito vai ser sempre 64 sobre Reynolds isso é genérico não é legal entenderam alguma dúvida ou a gente pode fazer o último exercício da aula de hoje a aula de hoje tá longa né se ninguém tiver dúvida eu já parto direto pro exercício tá gente pra gente finalizar essa parte da aula né que é a parte de escoamento laminar em tubulação tá se ninguém tem dúvida então eu vou partir pro último exercício nesse caso eu tenho uma tubulação horizontal de sessão constante tá só que tá sendo transportado óleo combustível né é um óleo pesado significa que ele é bastante viscoso e bastante denso ele escoa por por 3 quilômetros de tubulação de ferro fundido com um diâmetro de 250 milímetros ele te fornece a vazão 40 litros por segundo determina a perda de carga no tubo e a queda de pressão duas coisas ele quer a perda de carga entendeu o HL e ele quer a queda de pressão o delta P tá ele forneceu aí a viscosidade de 0,12 vezes 10 menos 3 metro quadrado segundo essa unidade é diferente né vocês estão acostumados a ver unidade de viscosidade que é pascal vezes segundo né é porque essa viscosidade é um pouquinho diferente ela se chama viscosidade cinemática note que não é mi que aparece aí aparece mi mi entendeu a viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica sobre a densidade sobre rho é mi sobre rho tá bom então foi dada a viscosidade cinemática e também foi dada a densidade do óleo é uma densidade relativa obviamente de 0,8 nesse caso não tem unidade é uma densidade 0,8 então a pergunta é essa né qual que é a perda de carga e qual que é a queda de pressão bom então a gente vai agora para o último exercício para a solução dele deixa eu desligar minha câmera aqui vamos lá deixa eu começar de novo aqui a gente tem então essa situação tá aí o resumo da obra tá aí a tubulação 3 quilômetros um diâmetro de 0,25 metros uma vazão de 40 litros por segundo um peso específico do fluido de 0,12 vezes 10 a menos 3 de metro quadrado por segundo e uma densidade relativa de óleo de 0,8 como é que eu chego na perda de carga e na queda de pressão vamos lá considerando algumas hipóteses regime permanente acho que elas parecem aí o óleo é incompressível então para classificar o escoamento o que a gente tem temos que verificar o número de Reynolds então a gente calcula o número de Reynolds para isso a gente obtém não sei se vocês perceberam que o número de Reynolds pode ser escrito de outra forma ele não é só densidade vezes velocidade vezes diâmetro sobre viscosidade dinâmica ele também pode ser dado como velocidade vezes diâmetro sobre viscosidade cinemática que é mi tá e é justamente a viscosidade pela densidade cuidado com isso aqui tá então existe uma forma mais compacta ainda de representar o número de Reynolds através da viscosidade cinemática e não é aquela de Isaac Newton é outra tá bom então é o seguinte para a gente chegar na velocidade média a gente tem a vazão né e a gente divide pela área de seção transversal toma só cuidado aí com as umidades passa vamos passar aí litro para metro cúbico né aí a gente tem 0,81 metros por segundo de velocidade com isso a gente consegue calcular o número de Reynolds não o número de Reynolds para a gente 1698 menor que 2000 é laminar regime laminar para esse comento laminar a gente pode usar o fator de atrito que foi deduzido na aula de hoje que é 64 sobre Reynolds você tem um fator de atrito de 0,0377 obtido analiticamente assim a perda de carga no tubo é dada como ora pega lá a equação de Darcy que é fator de atrito vezes o comprimento pelo diâmetro do tubo vezes a velocidade de média ao quadrado sobre 2G substituindo os valores fornecidos e calculados a gente tem então a perda de carga de 15,3 metros uma perda de carga razoável e note que a perda de carga é consequência da viscosidade do óleo ele é bastante viscoso e nesse caso não depende da rugosidade da superfície do tubo semana que vem isso vai ficar mais claro essa questão esse último comentário B da equação da energia a gente sabe que a gente consegue relacionar a queda de pressão com a perda de carga através do peso específico que é ρ vezes G substituindo os valores a gente tem aí então uma queda de pressão de 0,12 megapascal uma queda de pressão razoável mais de uma atmosfera de queda de pressão nesse comprimento de tubo tá bom gente então era isso que eu tinha para apresentar hoje tô dando a minha aula de hoje por encerrado tá bom a última pergunta que eu faço é se alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito da aula da matéria que foi dada hoje escoamento laminar em tubulação a gente viu inclusive muito obrigado valeu eduardo só pra variar só tava dizendo que com isso a gente termina essa introdução aos escoamentos em condutos forçados restrita a escoamento laminar tá bom e na próxima aula a gente já começa a estender o assunto para escoamento turbulento só tava comentando que eu vi que não houve dúvidas hoje essa disciplina não é não é tão difícil assim na verdade eu considero ela mais simples do que a anterior qualquer dúvida vocês podem olhar na playlist qualquer coisa relacionada a aula de hoje novamente e eu tô à disposição pra tirar dúvidas por e-mail como vocês têm feito até agora na próxima aula a gente continua com os escoamentos turbulentos tá bom vocês estão ouvindo né eu realmente eu comecei com o microfone fechado mas eu abri tá bom então tá gente bom bom resto de semana pra vocês bons estudos tá a gente se encontra na quinta pra avançar nesse estudo pra escoamentos turbulentos depois tá até mais